Você cagou pra quando eu cheguei Eu tava morrendo de saudade de você Você sabia disso? Eu tava morrendo de saudade de você e você cagou pra mim Continua cagando Gente, já volto aqui pra falar com vocês Não vou nem mostrar minha cara Nossa, que saudade do meu quarto, da minha cama Vou dormir duas horinhas aqui e daqui a pouco eu volto aqui pra falar com vocês Nossa, que saudade Viver esses dias com a gente lá, sabe? Porque a comidinha, em relação à comida Não é isso Olha o que minha mãe tá fazendo pra mim Bolo de naranja Vou passar mais tempo fora de casa Cara, olha isso Juro por Deus que a gente já comeu isso daqui É igual a coxinha dela É só mais ser de bem casado Só que ela vai laranjar Depois eu explico melhor o que meu pai e meu pai estão falando Uma laçada Eu mostro pra vocês Mas eu vou comer agora Eu me dei tudo pra você E alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver A mãe dele chegou A mãe dele chegou, gente Olha a peça que ele tá com a mãe dele Gente, pra ele Ele dormiu A mãe dele dormiu com ele E pronto Cadê sua mãe, filho? Filho Filho Chama, amor Abaixa e chama ele Amor Cadê seu vovô? Vem perto Vem perto, amor Que a preguiça é mais Olha o rabo Olha o rabo pro vovô dele Ó Ó, vai amor Cadê seu vovô, filho? Cadê seu vovô? Vai, vai Cadê o vovô? Calaram a porta aqui É É Ai, mãe Eu tava com meus avós Bom dia, boa tarde, boa noite Tô meio perdida na hora Não dormi Depois dormi Aí depois acordei Aí depois dormi de novo Agora acordei E bora fazer um almoço, né? Que hoje tem gente em casa Hoje tem gente em casa O que que eu vou fazer? Vou fazer bradiola Sabe bife a rolê pra vocês? Só que um pouquinho diferente Aqui na bradiola eu coloco bacon Bem fritinho Bem fritinho Cenoura crua Ovinho cozido Azeitona preta E eu vou pôr um pouquinho de salsa aqui Faço com o colchão mole Ou colchão duro Na verdade eu coloco esse recheinho Faço o formato de uma bolinha Boto fritar Depois um molhinho Tá pronta a bradiola Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, when Jesus watched When Jesus watched I say when you watched When Jesus watched Ai, gente Ela pra cá mostrar O negócio por outro Eu já tentei fazer Três bife e mostrar pra vocês Mas tá dando não Ela pra cá mostrar Pros outros Quem fala Ó, gente Não, vocês não tem noção É 24 horas sim Gente, olha isso É o bife Ai, gente Eu acho que não vai dar, viu Não vai dar Não vai dar Eu queria muito Você é que não vê o negócio Não é isso, gente Não dá pra gravar nada pra vocês, gente Se eles estiverem por perto Nada Onde ela foi Foi com a água Ai, não Tu fala que depois Eu vou levar o cancho E depois eu te falo Ai, gente Só por Deus, hein Peraí Olha a da hora Que eu já fiz Não me deu Falou, né Ai, ai Gente, não dou conta Olha, não dou conta não Olha o negócio Gente Não vai ter como Hoje toda comida que eu fizer Eu não vou poder dar conta De mostrar pra vocês Resumindo, gente Se vocês conseguirem escutar Isso aqui é bradiola Com negócio Com negócio Isso porque eles estão tomando A primeira Cerveja agora Vocês imaginam A simpatia Olha Hoje a gente jogou Caladinha Já usou Quando acorda Que ela não tá lá Com quem vai Gente, não dou conta O que aconteceu com a blusa Olha, gente Ele foi buscar Uns negócios pra mim Aí Ele voltando Tinha esse pingo aqui E esse pingo aqui Mas é Dá a blusa Ele Filha Eu acho que esse É a blusa Mas o pior Que não quer sair Não quer sair Olha isso, gente Eu tava sóbrio Gente Não dou conta Não dou conta, gente Isso que foi Minha blusa Ó Gente É bife de colchão duro Ou colchão mole Vou tentar Aí aqui Eu frito bacon Bem pequenininho Tipo uma farofinha De bacon mesmo Aí eu coloco Cenoura cru Ovinho cozido Azeitona preta E azeitona verde Só Aí eu vou Recheio o bifinho Prendo Agora eu vou pôr na panela Pra dourar Tá bom? Consegui, gente Consegui Essa receita dela Vai tá boa Meu Primeira vez Receita nova Se sair negócio na gravação Eu ia virar Um cajinho por aí Ah Você que pensa Que não saiu o negócio Não saiu não Não, amor Não gravei não Ah, tá Tô louco Eu vou gravar Você falando essas besteiras Ó É perigoso Derrubarem Um pouquinho da conta Que eu tenho Você sabe que é a única conta Que eu tenho Ela que quer mostrar Um negócio Você que falou besteira Aí eu sou Fábio Dela querer mostrar Um negócio Pra todo mundo Pro país Aí não dá É Não conta não Não, mas eu não Pago mais Pode gravar Não queria Eu não como Tem presunto Eu não sou de perguntar Você perguntou uma vez Ai, Jesus amado Gente Não dá conta Não, amor Obrigada Tô tomando água É Eu sempre Quero pôr mais recheio Do que Dá conta Mas vai dar conta Porque eu espremo Espremo Até caber todo o recheio A última Vou fechar Eu falei Aí achei um buraquinho Aqui, ó Saia e eu Tafunhava o recheio Mas falei Vai, o recheio Vai caber Todo aqui E aquela velha história, né Comigo Nada de óleo Frita Seca, pinda Seca, pinda Seca, pinda Aí vou com a água Ela seca E ó E a carne vai dourando Gente, ó Gente, o que que eu faço Com esses seres humanos Não, gente Não, gente Não dou conta Eles riem o dia inteiro O dia inteiro Eles riem Ó E aí vai Fazendo essa crostinha No fundo Até dar uma douradinha Depois eu coloco o molho Porque hoje eu vou fazer Purê E macarronada Aí eu ponho o molho Boto cozinhar Na hora que cozinhou Prontinho Olha, vocês conseguem ver Que cor bonita, gente Que vai ficando Olha isso Tá vendo? Esse processo é ótimo Pra fazer molho madeira Fica perfeito Claro que com outra carne, né Mas esse processo Olha a cor Olha literalmente A fumaça, né Vocês vão ver Olha isso Tá vendo? Já vai ficando Com uma coisinha madeirada De verdade Aí eu já sabia Que eu ia fazer bradiola Pra quando ela chegasse Já sabia Aí eu falei pra ela Assim, filha Que fica bom Você faz um ninho De purê de batata Ou uma polenta Bem cremosa Eu falei Filha, você quer o que? Com a bradiola Ou macarronada Ou purê de batata Ou polenta Ela falou Sim, mãe Pode ser tudo? Aí eu falei Mas como assim tudo? Ela é, mãe Você pode fazer o purê A macarronada E a polenta frita Gente Essa pessoa tava Amarrada no poste Olha, gente Aí deixei soltar Aquele fundinho Porque senão Às vezes põe a pressão gruda E fica aquele amarguinho também Eu deixo soltar bem o fundinho Com um pouquinho de água Agora pus o molho Tomate Agora eu vou tampar Cinco minutinhos na pressão As bradiolas estão prontas Gente Pra servir só com purê de batata Sabe? Põe um purêzinho no meio E coloca ela Não Minto Faz o purê E coloca ela no meinho Com uma polenta cremosa Com nhoque Com macarrão Qualquer coisa do tipo assim O mesmo elo Uma salada São acompanhamentos perfeitos Laranjas lavadinhas Agora vamos o quê? Fazer uma raspa de laranja Que vai ter o quê? Bolo de laranja Com doce de leite Na sua mãe Gente Eu sempre raspo Uma bem madura E uma mais verdinha Não deixa chegar Na parte branquinha Os possuídos chegaram Acabou a festa Acabou Não tem receita Pra vocês Gente Eles tem corda Não é possível Sabe você da corda Até a corda acabar Ferrou Olha isso gente Não O outro chega Tá vermelho De tanto rir Não Aí olha isso É uma família normal A outra tá lá no banheiro Fazendo número dois Com a porta aberta O pai passa Não gente A sorte gente É inacreditável Se falar que tá cheirando É Ai gente Parei e voltei Então aqui eu tenho Sete gemas Com a raspa de laranja Pode ser raspa de limão Pode pôr essência de baunilha Eu acho que A raspa de laranja É o que fica melhor Com o doce de leite E sete claras Separadinhas O que que eu vou fazer? Vou pôr uma pitadinha de sal Na clara em neve E vou bater em ponto de clara em neve Bata a clara em neve primeiro Tá? Porque daí depois Você já vem com o fuê E já pode bater esse Esse Uma xícara de açúcar Então vou bater A clara em neve Depois eu tenho Mostrando outro processo Pra vocês Clara em neve Esse pontinho Ó Tá? Ó Clarinha em neve Vou soltar ele Pronto Agora eu vou bater isso aqui Até dobrar de volume também Açúcar, gemas E raspas de laranja Olha aí Esse pão já clareou Tá vendo, gente? Deixa eu entrar no suco Aí Quando chega nesse ponto aqui Deixa eu pegar um De verdade Tanto que eu busquei mais um suco Esse aqui é natural É Aí eu agreguei um pouquinho de suco Não pode pôr muito, tá? Porque senão O que que vai acontecer? Senão embatou Mas literalmente foi porque Porque eu tinha pânico Pânico Do gosto de ovo Então Eu fiz a primeira vez Deu certo Não ia raspa de laranja, gente Não ia essência Eu falei Não, gente Você trinta e muito Gente Igual eu tava falando Eu não dava conta Eu não dei conta De comer por causa do gosto de ovo Aí da outra vez Eu já pus a raspa de laranja Já ficou muito melhor Aí aos pouquinhos Eu fui pôr no suco de laranja Pra ter uma noção E a massa fica Maravilhosa De boa Aí agora eu vou pôr Uma xícara De farinha de trigo Agora eu coloquei Não tem louça não Amor Coloquei uma xícara De farinha de trigo Coloquei com fermento Tá? Se não tiver com fermento Vocês podem colocar Depois uma colherzinha De fermento Aí vou bater de novo Eita poeireia E aqui eu vou ver Se eu posso pôr Mais um pouquinho De suco de laranja Agora nessa parte Eu vou mostrar pra vocês Tá? Tem que ficar bem cremosa Tá? Na dúvida Se vocês quiserem fazer A primeira vez Coloca duas xicrinhas De café De café mesmo Assim ó De suco de laranja Tá bom? Aí não corre o risco De ficar mole demais O de vocês Eu vou colocando Aí agora Eu vou colocar Metade Dessa clara e neve Só que agora Não pode bater Tá? Aí a gente vai fazendo O que? Agora tem que ser Com o fuê Ou se não Com uma colher Você vai puxando De baixo pra cima De baixo pra cima Porque literalmente Isso que vai deixar Fofinha a massa Tá bom? Aí eu vou misturar Primeiro metade Depois eu vou E coloco a outra metade Gente O bom da pitadinha de sal É que olha isso Tá vendo? Não fica nada Sabe aquela aguinha Que às vezes fica De clara e neve No fundinho? Se você coloca Uma pitadinha de sal Olha aí Olha que clara e neve Mais linda Ó Aí fica aquela aguinha No fundo, sabe? Aí bate tudo Tudo Fica zero de líquido E vou aproveitar tudo Porque eu não sou boba, né? Zero de desperdício Pronto Agora Acabar de agregar Isso aqui de novo Olha que massa Mais linda E o perfume, gente É um cheirinho Tão bom De laranja Que vocês não têm ideia Aí eu já cozinhei Meu Meu leite moça Porque, gente Pra mim Não tem doce de leite No mundo melhor Não tem De verdade Já cansei de falar Pra vocês Que eu já comecei Deve ser espírito de pobre Ou não Porque, gente Não tem melhor Não tem doce de leite melhor Eu já vou até tirar ele da geladeira Cadê? Porque eu já vou bem misturar ele Aqui, ó Tá vendo? Já vou bem fazer ele também Só que ele eu dissolvo um pouquinho Com creme de leite Vou ir de pouquinho em pouquinho Porque eu não quero ele muito líquido Mas também Pra poder passar Eu não posso passar na textura Que ele já sai Que eu vou mostrar pra vocês Que também tem N texturas 20 minutos uma 30 minutos outra 40 outra 50 outra E 60 Que é o máximo Outra textura Então você tem vários E muda o sabor Viu, gente? Pensa que não muda não Que muda Pronto Agora eu vou forrar uma forma Com papel manteiga Não precisa untar nada Só papel manteiga E forno Gente, pré-aqueçam o forno Tá? Uns 10 minutinhos antes 180 graus Aí agora ele vai ficar Uns 15, 20 minutinhos No máximo No máximo, tá bom? Tem gente Tem gente aqui embaixo Deixa eu pegar pra você Boca, tem ajudante na cozinha, ó Olha isso, gente Que bonitinho Olha isso Hoje tá uma maravilha Cozinhar esses dias, gente O que eu ia mostrar pra vocês? Ah, até me perdi Não Olha o detergente Você pegou, marido Olha aí O meu Esse daqui Pra esse bolo Eu deixei 50 minutos Na pressão Mais 10 minutos Ele fica bem mais escurinho Ele dá um leve Alterado Eu não posso falar que é um amarguinho Porque não é Mas o sabor fica muito mais intenso Entendeu? Aí, ó Como assim Pra passar é ruim Aí eu vou diluir ele Com um pouquinho de creme de leite Porque eu quero ele cremoso Mas não molho E claro que eu vou ter que comer uma colher, né? E é o doce preferido, marido Eu cozinho Olha essas bradiolas O marido achou que a alça tava folgada Tá apertando a alça Porque falou que é perigo Perigo Olha isso As bradiolas estão prontas O bolo já tá no forno O doce de leite já batia Agora eu vou botar uma aguinha o quê? Pra cozer Pronto Finalizando o purê Gente, eu adoro quando o purê fica assim Parecendo musseline Vocês gostam? Agora é só esquentar o purê E montar os pratos Prontinho, prontinho, prontinho Fiz um ninho de purê de batata A bradiola E macarrão Alguém tá servido a almoçar? Pronto, seus sacis! Estão prontos! Gente, eu quase esqueci Da salada de maionese Um molinho Com salada de maionese Alguém tá servido? Olha isso Gente, eu juro Parece Sabe o quê? Que você tá comendo pedacinho de nuvem Sabe o gudão doce? É a mesma sensação De tão levinho Ao gudão doce Só que não Hum A filha já comeu dela Alguém tá servido? Olha isso Gente, eu juro Parece Sabe o quê? Que você tá comendo pedacinho de nuvem Sabe o gudão doce? É a mesma sensação De tão levinho Ao gudão doce Só que não A filha já comeu dela Que cara de apaixonado Do vó Ela tá terrível Uma garrafinha Estou desde as sete e meia Aqui Já corremos Já mordeu mamãe Ela gosta de Me morder Eu nunca vi isso Né, Charlotte? Olha ela Né, filha? Muito pequenininha Uma pequena gigante Então vamos adestrar Pra ver se ela para De morder mamãe Que as pessoas Daqui a pouquinho Vão fugir Olha como ela é espulhida Charlotte Esse rabinho é cedo Ela tá imunda, gente Eu vou dar banho nela Hoje Ou amanhã cedo Charlotte Gente, eu tô aqui sentada Na minha Cozinha Ó Tá marcado Pra fazer Porque Hoje Vem o Adestrador Onde ela está? Ela tá sentada Deitada Olha Atrás de mim Ela não fica sozinha Ela não consegue Então O adestrador vem Porque Eu preciso Sair da cozinha Ela morde muito Olha Ela morde Ela morde Ela brinca Ela pula Olha Tadinha Muito pequenininha Né Tô sem batom Cachorrinho 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 Agora Você está Limpinho Sem marquinhas Pela Casa Cachorrinho